Que? Que que é isso? Que que é isso? O que foi? Eu vi! É galera, hoje vai ser o último dia da nossa viagem Realmente, eu tô bem triste, mas também tô muito animada pra voltar pra casa Eu preciso muito conversar com a minha família, porque eu tô com muita saudade deles Mas enfim, eu vou sentir muita falta nesse lugar maravilhoso E aqui teve muitas lembranças boas, muitas histórias pra contar Porque teve coisa, gente, que eu não consegui gravar tudo Mas tudo que aconteceu aqui foi incrível, inesquecível Passei por muitas coisas que eu nunca vou esquecer E teve uma coisa que aconteceu que eu vou falar pra vocês agora Galera, como vocês podem ver, o Vini fez uma surpresa pra mim Só que não vou falar nada, eu quero que vocês vão lá ver no vídeo do Vini Mas eu tenho que conversar com o Vini depois disso Mas eu acho que ele entendeu o que eu quis dizer E tá tudo bem, eu acho, tá tudo bem É isso, deixa eu contar uma coisinha pra vocês A gente já tá arrumando nossas malas, porque hoje vai ser o último dia aqui na casa Então a gente tá tentando aproveitar as coisas mais rápidas possíveis E como eu falei, foi uma viagem inesquecível A gente curtiu muito o aniversário da Ana Júlia E eu acho que a Ana deve estar muito feliz Tudo que tá acontecendo Ela tem 15 anos agora E deve estar muito animada Eu acho que a Ana tá lá na sala Eu vou falar com ela Eu acho que ela tá aqui, eu acho Que... Que que é isso? Que que é isso? O que que é agora? O que que foi? Eu vi Fecha a porta Eu tava mexendo no Instagram Mexendo no Instagram? Eu vi que você tava na galeria Não, galeria, não Tirando foto Que tirando foto, Letícia? Eu acho que eu tava tirando foto Eu tenho certeza que você tava tirando foto da Ana Júlia Eu vi Não, eu tava tirando foto Mas eu tava tirando foto minha no Instagram aqui Eu vi que tava ao contrário a câmera Você tava assim, tirando foto dela Não Pô, isso é muito estranho, cara Estranho? Mas eu não tava tirando foto dela Para de mentir, João Eu vi, eu vi, mano Eu vi Eu não tô Você vai mentir pra mim? Então pega seu celular agora Não, mas pra quê, mano? Eu tô falando a verdade Ah, então você tá falando a verdade Deixa eu ver Ué, mas agora que você tá pedindo Eu tenho que comprar o celular Dá seu celular, João? Agora Mano, confia em mim, gente Não dá Mano, isso que você fez agora é tipo Sem privacidade nenhuma Você não tá dando privacidade pra menina Isso foi muito criança Deixa eu ver agora Tá, calma Você não precisa ver Não, quero ver Mas eu vou te explicar Tá, vai Você tirou mesmo a foto dela? Eu realmente tava tirando foto dela Então deixa eu ver as fotos Calma Mas eu... Ai, meu Deus do céu Deixa eu ver as fotos Porque se foi uma coisa muito estranha Eu já vou falar com ela Porque, sério Foi esquisito muito isso Tá bom E a menina tá de biquíni, cara Que isso? Vai, deixa eu ver agora Vai, vai, vai Meu Deus Tem mais foto? Tem Mano, a menina tá de biquíni, cara Como que é? Mano Você sabe, né? Que isso é errado, né? Calma Mas em nenhum momento eu vazei pra nenhum lugar E outra coisa Não é pra... O que você tá pensando Você não vai vazar isso não, né? Porque... Jamais Que nem eu te disse Como... Né? Tipo, tava meio rolando um creminha entre a gente e tudo mais Sim Fala a verdade pra mim, não mente Fala tudo verdade Por que você tava tirando foto? Não, de coração mesmo Como tava rolando um creminha entre a gente e tudo mais O que que eu fiz? Eu tipo, tirei uma fotinha Tudo bem que eu podia pegar do Instagram e tudo mais É Só que eu queria mostrar pra minha mãe, sabe? Ah, você queria mostrar pra sua mãe? Mostrar pra minha mãe a menina que eu tô gostando Ah Entendeu? Entendi Você juro por Deus que é isso, né? Você juro que foi por isso? Eu juro por Deus Tá, tá Tô de olho Mas ó, não foi do jeito que você tava pensando Foi pra mostrar pra minha mãe Tipo assim, que eu tenho carinho por ela e tudo mais Uhum E aí... Né? Eu acabei tirando Tá, eu vou... Eu vou deixar Eu não vou falar pra Ana Júlia Mas realmente é isso Sim Por causa da sua mãe Então eu nem vou comentar pra Ana Júlia sobre isso Por favor Mas... Ah, então tá bom, né? Eu precisava conversar com a Ana com umas coisas Mas... É isso, vamos lá Ah, beleza então Só que eu achei meio esquisito, viu? Achei muito esquisitinho Mas é pra sua mãe, então tudo bem É, eu faria a mesma coisa Então, é isso Vai É... Ah, o que é isso? O que é isso? O que é isso? É, eles são só abraçados Eles são só amigos Ah, mas tipo... Abraçados de mão dada? O que é isso? É normal É normal É o amor de Deus Você acha normal isso? Sim Ah, agora se eu ficar aqui com a Letícia Não, mas você tipo... É meu cunhado, pô Não tem como não Mas mesmo assim Imagina se meu irmão vê essa cena É... Eles são só amigos Só amigas Só amizade Então se é só amigo Não precisa dessa mão aqui É, eu vou deixar vocês se resolver tudo Eu vou deixar vocês e... É isso Eu vou entrar aqui no quarto Ana, vem aqui que eu preciso falar com você, na verdade Eu tinha esquecido disso Eu ia falar com você, só que eu vi um negócio do João e... Me perdi Menina, você é maluca, cara Por quê? Por quê? Por quê? Você é maluca? Por quê? O que você tá acontecendo? Meu Deus, cara Ô, eu tenho que te contar um negócio Só que jura por Deus Jura por tudo Que você não vai falar pra ninguém Porque eu falei pro João que eu não ia falar Mas eu vou falar O João tava tirando fotos suas Quando você tava sentada Antes do a dor aparecer, sabe? E você tava de biquíni e tudo mais E ele foi mandar pra mãe dele Fala assim Ai, mãe, eu tô gostando dessa menina Tudo Será que é verdade? É Ele falou que nunca ia vazar nada Porque eu falei Pô, você tá de biquíni, né? Sim Agora eu tô te de moletom É, fica de moletom Eu acho que tem Eu vou trocar de roupa Porque eu tô de biquíni e tudo Então Eu acho que eu vou trocar também Mas será que é verdade? Ah, eu acho que ele não faria nada, né, Ana? Tipo Respeito, né? É Mas Eu vi as fotos Realmente Eu devia ter apagado Aquelas fotos Depois eu vou pegar A foto dele e apago, Ana Mas Ainda bem que eu vi Mas é isso É Eu fiz uma coisa Muita depois, tá? É Tá? Mãe Me reliste O que tá acontecendo Na nossa casa, gente Eu só quero ir embora Pra casa E ficar numa boa Porque se voltar Pra casa Nessa situação Que tá Do João E do Adur Vai ser muito complicado Mas É isso, né? É isso, né? É isso, né? É isso, né?